Obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, porque hoje estamos aqui para ouvir um grande expoente do direito civil, do direito do consumidor, que vai nos falar sobre um assunto palpitante. Eu sou Viviane Pontes, secretária das Comissões de Defesa do Consumidor da OAB Santos e secretária também da Comissão de Direito Civil da OAB Santos. Sou também professora de Direito Civil e de Direito do Consumidor da UNAERP Guarujá e hoje tenho a grande honra de receber aqui o professor Roberto Seniz de Lisboa. Ele é livre docente e doutor em Direito Civil pela USP, professor de Direito Internacional da PUC São Paulo, professor de Direito Civil e do Consumidor da Universidade São Judas e das Faculdades Integradas Campos Salles. Professor, muito obrigada pela presença nessa noite e o professor nos trará então comentários, preciosos comentários, acerca do projeto de lei 1179 de 2020, de autoria do senador Antônio Anastasia do PSD Minas Gerais. Esse projeto de lei é muito importante nesse momento, porque ele dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, RJET, no período da pandemia do coronavírus, COVID-19, com a palavra o doutor Roberto Seniz de Lisboa. Então, queremos falar sobre esse importante projeto de lei. Uma boa noite a todos, é uma alegria muito grande estar com vocês, agradeço a doutora Viviane Pontes pelo convite honroso que me foi feito pela UAB, subsecção Santos, subsecção Santos, e também estendo os meus cumprimentos ao presidente da subseção e também ao presidente da secção de São Paulo, da UAB de São Paulo. Creio que a UAB faz um serviço inestimável para a sociedade civil em geral e também para a comunidade jurídica, quando oportuniza esses momentos, mesmo em um período tão diferente, tão excepcional como esse período do isolamento social. E é muito importante nós mantermos as nossas atividades, até mesmo para que nós possamos, na medida do possível, nos adaptarmos a essa situação tão complexa e, dessa maneira, consigamos superar o quanto antes essa problemática que nos aflige, aflige a todos e é pouco importando a origem socioeconômica ou cultural. Então, a verdade, parabéns por essa iniciativa e eu agradeço a oportunidade que estava sendo dada de discutir um projeto tão importante como esse projeto que foi apresentado pela senadora Anastasia, depois de, inclusive, realizar consultas com grandes nomes do direito para que fossem elaboradas as disposições que estão nele. Claro que o direito, por ser uma ciência social aplicada, ele é composto, como qualquer outra ciência social, de narrativas. Então, há argumentos que justificam, sim, em muito, uma série de dispositivos que estão aqui no projeto, outros que poderiam ser, até num primeiro momento, sujeitos a uma crítica, talvez uma crítica mais pesada ou mesmo uma crítica, digamos, mais suave. E até aqueles que são os negacionistas, que preferem dizer que não é bom modificar a legislação no momento como este, até mesmo porque a legislação tem uma dificuldade extremamente grande de acompanhar as transformações socioeconômicas. E se há algo que sofre mutações sociais, econômicas, de forma descontrolada, é um problema como este, o de saúde pública. Porque não existe uma perspectiva clara, não mesmo dos órgãos governamentais, federais, o federal, os estaduais, os municipais, sobre a medida que será adotada daqui 48 horas ou a medida que será adotada daqui 30 dias para que isso seja completamente superado. Então, aí já podemos perceber como é um assunto muito complexo, não é um assunto simples. Podemos até ser partidários daqueles que acham que tem que haver um lockdown, que não é o caso, o estado de São Paulo ainda não teve nenhuma intervenção pública de lockdown, apenas de isolamento, de recomendações para isolamento. Podemos até mesmo defender posturas radicais no sentido contrário, em que deveria existir uma liberação do comércio, porque a própria sociedade já estaria se adaptando pela transmissão do vírus. Mas a ciência médica tem recomendado realmente o isolamento com medida. Mas, passando isso para o direito, nós temos uma perspectiva bastante complexa para lidar. Até mesmo porque, muito embora a sociedade seja complexa, e se há uma sociedade que é complexa como nenhuma outra, é a sociedade brasileira, uma sociedade heterogênea, com diversidades culturais múltiplas, podemos até dizer que temos várias sociedades dentro da sociedade brasileira, onde há pessoas de origens socioeconômicas e culturais completamente diferentes, que acabam se cruzando nas vias públicas e até mesmo participando de reuniões, essa sociedade acaba sendo, com diversidade toda, ao mesmo tempo um pouco simplificada pelo direito. Eu vivo dizendo, doutora Eviane, que nós temos uma mania de não direito, de trazermos tudo o que é do mundo para o direito e entendermos que o direito, por si só, subsiste, quando, na verdade, é o inverso. O direito é um poderoso instrumento de convivência social. Então, o direito serve não para dizer o que é o mundo, mas o direito serve para estabelecer equilíbrio e harmonia em relações de convivência social. Mas nós, no direito, muito presos, talvez a um dogmaticismo muito grande, muito presos à atuação profissional, nos esquecemos que o direito, sem a sociologia, sem a economia, sem a filosofia e sem a ciência política, ele não cumpre o seu papel. Ele não cumpre o papel, que é o grande papel de trazer pacificação social. Esse é o grande papel do direito. Então, quando falamos de estruturas jurídicas, nós já temos um grande problema. A sociedade é complexa, as estruturas são simplificadas. Nós temos, fundamentalmente, três grandes categorias, três grandes institutos jurídicos, que praticamente tudo que nós entendemos de direito, seja de direito público ou de privado, direto ou indiretamente, passa por eles. Esses três grandes institutos jurídicos começaram no primeiro grande direito da civilização romana, o CIVI. São eles a família, a propriedade e o contrato. Então, tudo de alguma forma no direito acaba sendo traduzido de alguma maneira para se enquadrar, direta ou indiretamente, dentro dessa relação de coisas. E aí, pouco importa como o contrato é visto no direito civil, como ele é visto no direito empresarial, como ele é visto na teoria do Estado ou no direito constitucional, sendo apenas uma ideia de pacto social. Na verdade, as nossas fórmulas jurídicas, elas são menores do que as realidades de todas as sociedades. Mas nós, no direito, temos a mania de pensarmos juridicamente sem entendermos primeiramente o problema socioeconômico e cultural. A partir do instante que nós passarmos a olhar para o direito pensando nos problemas socioeconômicos e culturais, poderemos fazer um upgrade, vamos assim dizer, naquela ideia de proteção que o direito traz para a pacificação social. Nós estamos diante de uma crise de saúde que é mundial. E essa crise de saúde que é mundial atingiu a determinados países de uma forma mais intensa e outros de forma menos intensa. Há aqueles que dizem que as estratégias de isolamento que foram adotadas pela Organização Mundial da Saúde, por meio de recomendações e que foram seguidas por vários países, são estratégias de isolamento extremamente úteis, porque nós estaremos com um número muito maior de pessoas infectadas e com um número muito maior de pessoas falecidas, em virtude do que a Covid-19 traz. Há estudos científicos da Inglaterra onde se está estabelecendo que essa doença não é uma doença derivada apenas de uma gripe, mas seria uma doença sistêmica, que atingiria, então, uma série de órgãos do corpo humano. O Instituto John Hopkins, se não me falha a memória, que traz esse estudo. Então, há várias coisas que estamos aprendendo. É essa que é a verdade. Eu quero cumprimentar aqui o Bruno Bueno, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, apareceu o nome dele aqui no chat. E muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Então, eu penso que nós temos que trabalhar com essas regras de transição de uma maneira em que se procura estabelecer a ideia de harmonização, a ideia de equilíbrio, inclusive no que diz respeito à interpretação dessas regras. Nós sabemos, como todos os profissionais de direito que somos, que a argumentação de um advogado é o grande germe criador da jurisprudência. E nós temos o advogado que é o requerente, o advogado que é o requerido, que trazem narrativas diferentes, argumentos diferentes, com construções jurídicas e lógicas diferentes, para que o juiz, ao estabelecer a sentença na síntese que ele oferece na sua decisão, estabelecer, às vezes, um terceiro argumento, uma construção lógica um pouco diferente, porém nunca fora dos pedidos, para acolher total ou parcialmente, ou não acolher o pedido feito pelo autor da demanda. Então, a primeira coisa que me preocupa, muito mais do que a aprovação do texto que está agora aqui, diz respeito à interpretação que será dada para esse texto. Já é a minha primeira preocupação. E essa primeira preocupação diz respeito por quê? Porque, às vezes, elas têm que ser amadurecidas. E é óbvio que, na atual situação em que nos encontramos, um projeto de lei dessa envergadura, que afeta todas as relações privadas, pode ter, sem sobra de dúvida, suas virtudes. Mas há uma série de efeitos colaterais que não puderam ser pensados ou meditados com o vagar que seria necessário. Bem, então a interpretação será um problema. E eu procurarei aqui mencionar alguns casos em que essa interpretação poderá trazer problemas. O segundo problema que eu vejo aqui... Um grande abraço para o presidente da OAB de Santos, para o doutor Rodrigo Julião. A honra é toda minha. Gratidão pelo convite, doutor. Temos aí à disposição sempre que vocês nos chamarem. Outro problema que é bastante angustiante, que eu vejo, além da interpretação, está em algumas normas que pretensamente seriam protetivas para determinadas categorias que estão no projeto e que podem se constituir, num curto prazo mesmo, dependendo da reviravolta que a situação epidemiológica venha a ocorrer no nosso país, em um tiro no pé. Então, eu não estou aqui, por favor, dizendo que o projeto não é bom. O projeto, do ponto de vista teórico, do jeito que ele está sistematizado, ele é muito interessante. Muito interessante, tem vários pontos positivos. E o senador Anastasia está de parabéns porque ele se socorreu de grandes nomes do direito brasileiro para a elaboração desse anteprojeto. Então, não discuto a qualidade de nenhum desses nomes, todos extraordinários representantes do nosso direito nacional. A preocupação que eu estou tendo diz respeito a algo que não está necessariamente na letra da norma, mas está naquilo que se fará com ela. Então, na interpretação dela, em primeiro lugar. Em segundo lugar, algum outro efeito colateral não esperado por conta da situação epidemiológica que está variando, inclusive, em algumas partes do país. Percebam vocês como é um problema legislar em direito brasileiro. O direito agrário é mais forte em algumas regiões do país e menos forte em outras. O direito industrial é mais forte em determinadas regiões e menos forte em outras. O direito da alta tecnologia, da sociedade da informação, que é a sociedade contemporânea em que vivemos, onde a informação tem valor econômico, é um direito também que está muito mais presente, onde as grandes empresas exercem essa tecnologia de ponta, como as operadoras de telefonia, como as próprias operadoras e provedoras de internet, do que em outras regiões do país, onde basicamente existem retransmissores e os destinatários desses serviços. Então, não é fácil trabalharmos com o direito nacional nessa perspectiva. Alguém poderia imaginar, algumas semanas atrás, que o grande Estado que estaria concorrendo com o número de casos de coronavírus pela quantidade de 100 mil habitantes ou de um milhão de habitantes com São Paulo seria o Amazonas? É algo a se pensar. O Amazonas não tem a densidade demográfica populacional que tem o Estado de São Paulo, que tem o Estado do Rio de Janeiro, e se vocês pegarem o número de casos em Minas Gerais, ele é bem inferior ao que está acontecendo no Amazonas, no Pernambuco. Então, é muito complicado legislar em direito de um país de dimensões continentais como é o Brasil. muitas dessas observações iniciais, que acho que até me prolonguei um pouquinho demais nelas, mas espero que tenha servido de utilidade para demonstrar qual é a minha preocupação. A minha preocupação, volto a repetir, não é o texto do projeto em si. É claro que nenhum projeto, nenhuma lei é isenta de uma crítica ou de alguma observação, mas o texto é muito bom, é muito interessante, está na aplicabilidade prática disso, na efetividade. Então, eu volto a ressaltar a questão da interpretação e a questão da falta de tempo hábil para se maturar determinadas questões diante dos efeitos que a epidemia pode causar, ainda não conhecido quanto à viagem da epidemia, e também quanto à diversidade de cada região do país quanto à sua atividade socioeconômica mais forte. Bom, dito isso, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Vamos começar falando a partir dessas categorias que eu mencionei alguns minutos atrás, que não é uma menção minha. Um dos grandes nomes do direito civil ocidental, que é, inclusive, o pai da teoria do risco, da responsabilidade objetiva, é um francês chamado Louis Josserrand. E Louis Josserrand, já no final do século XIX, quando ele já havia, inclusive, proposto a teoria do risco que veio a se transformar na responsabilidade objetiva tão decantada entre nós brasileiros aqui no Brasil, o Louis Josserrand trabalha com aquela velha ideia que não é dele, que vem do direito, inclusive, antigo, que as três grandes categorias são família, propriedade e contrato. Então, vamos começar trabalhando com o projeto dentro de uma perspectiva que é a seguinte. O projeto tem disposições gerais extremamente claras quanto ao objetivo dele. Assim, o artigo 1º deixa claro que as normas que esse projeto traz, uma vez sendo aprovado e sancionado pela Presidência da República, são normas de caráter transitório e emergencial. Esse dado, então, é relevante porque nós estamos diante daquelas situações que a gente estudava em teoria do direito e pensava que não iria um dia se deparar, porque o Brasil raramente tem essas situações excepcionais, doutora Viviane. Uma situação dessas, emergencial, então temos uma norma de caráter transitório. Então, há necessidade em aprovação desse projeto? Penso que sim. Penso que é muito oportuna a discussão, ainda que séria, e sem uma grande reflexão, porque não adianta ficar refletindo muito tempo, porque se não passa o período todo do coronavírus e todos os efeitos que o projeto não gostaria que ocorressem, poderiam ocorrer, além de outros que o próprio projeto não tem bola de cristal para prever. Bem, então é importante. Então, essa ideia de transitoriedade e ideia de ser uma norma de emergência para a regulação de relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, ela é bastante interessante. Agora, a pergunta que se faz... O projeto diz qual seria o termo inicial. e, em princípio, a ideia seria que ele for aprovado e sancionado pelo Tribunal da República, ele se transformasse numa norma até 30 de outubro de 2020. É o que diz o artigo 3º, de certa forma, de forma indireta, quando fala com relação aos prazos de contagem, tanto prescricional quanto decadencial. O artigo 3º, no capo, te fala os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso. Impedimento e suspensão, os casos são diferentes, estão na parte geral do Código Civil, apenas para lembrarmos isso, no impedimento nem se inicia a contagem do prazo e na suspensão nós temos essa contagem reiniciada da data da contagem que se parou. A partir da vigência desta lei, até 30 de outubro de 2020. Aí eu pergunto para os colegas, realmente o período parece ser interessante, 30 de outubro de 2020. Hoje é o dia 13 de maio. Vamos supor que a presidência da República sancione esta lei no mês de junho, vamos supor. Ou seja, essa norma de caráter emergencial, então teria vigência nos meses, vamos supor, de junho, pelos dias de junho que tivermos, julho, agosto, setembro e outubro. Então seria uma norma de um caráter emergencial de aproximadamente 120 dias. Os 120 dias, eles são suficientes para entendermos, no mundo dos fatos, de que os eventos derivados da pandemia de coronavírus se encerraram? Porque o parágrafo único do artigo 1º, ele fala justamente isso, que o termo inicial desta lei, se for transformada em lei, será 20 de março de 2020. Esse termo inicial é bastante adequado, tendo em vista a quantidade de medidas governamentais que foram sendo tomadas no mês de março, como é público notório. E coloca que esse termo inicial tem como base também os eventos derivados da pandemia do coronavírus. O que me leva, então, a supor, com base no artigo 1º, então temos um problema aqui de temporalidade de norma, que o período da pandemia que está ali no artigo 1º, esta lei serve para regular as relações jurídicas de direito privado no período da pandemia, o período da pandemia seria o período relativo a eventos derivados da pandemia de coronavírus. Porque eu não tenho uma data em que se possa oficialmente dizer acabou o coronavírus, né? Isso não existe com doença nenhuma, né, doutora? Infelizmente, é. Infelizmente, né? Até hoje a H1N1, ela subsiste a casos, a tratamentos aqui no Brasil e em outros países, né? Então, há uma preocupação muito grande em como se dará essa interpretação sobre o que se considera, então, efeitos derivados da pandemia do coronavírus, vírus, perdoe-me, quando chegarmos no dia 30 de outubro de 2020, no artigo 3º, que é justamente a data fatal que o projeto estabelece para se considerarem impedidos ou suspensos os prazos. essa ideia de se considerar essa data como fatal, penso eu, posso estar equivocado, entrando essa norma em vigor, penso que teria natureza de norma de ordem pública. Aí nós poderíamos conversar no sentido de que, se não houver uma outra definição do legislador, não poderá o juiz considerar que os efeitos derivados da pandemia poderiam mexer com o impedimento ou a suspensão de prazos depois de 30 de outubro de 2020. O que eu estou querendo dizer aqui? Não me parece razoável que o juiz, ao aplicar esta norma, que já é uma norma de natureza temporária e emergencial, e é, portanto, será, portanto, uma norma de aplicação excepcional, que o juiz dê a um instituto que é de ordem pública e de interesse social, que é a prescrição e a decadência, uma interpretação extensiva. Esse é o primeiro ponto. Por isso que eu me referi que a primeira grande preocupação que eu tenho é como será feita a interpretação de dispositivos de uma lei como esta, que é uma lei de natureza emergencial. Bem, essa ideia da prescrição e da decadência que está aqui colocada, ela diz respeito não apenas para figuras tradicionais de família de propriedade de contratos, mas para coisas derivadas que o projeto traz com relação à família, propriedade de contratos. Vamos agora para o artigo 22 do projeto. O artigo 22 do projeto fala sobre a questão da família. Então, como eu falei para vocês, o meu circuito de hoje para a proposta de reflexão acaba passando por uma ideia de família, o que seria afetado por esse projeto de contrato de propriedade. O artigo 22, ao trabalhar com a questão do direito de família, estabelece que a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3 e seguintes do Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade disciplinar, domiciliar, perdoe-me, disciplinar, domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Entendo, particularmente, que o artigo é um artigo bastante sensível à situação da transmissibilidade da doença e bastante sensível à questão da condição do cárcere no Brasil. Então, falarmos em uma prisão civil sob modalidade domiciliar e, portanto, de natureza excepcional durante esse período é bastante interessante, sob pena de podermos até colocar o devedor de pensão alimentícia sob risco de sua saúde. E a saúde é também um direito personalíssimo, como também é o direito do alimentando de ter alimentos. Nós temos que nos lembrar isso, estamos trabalhando aqui com dois direitos da personalidade bastante importantes. E como a prisão civil é de natureza excepcional no direito civil contemporâneo, como até mesmo a prisão do depositário infiel, que estava prevista no artigo 5º da Constituição como uma exceção à regra de que não haverá prisão civil, foi derrubada alguns anos atrás por decisão do Supremo Tribunal Federal, realmente a tendência do direito civil contemporâneo é a de tornar cada vez mais rara a utilização da prisão civil. e ela é mantida para a questão da dívida alimentar justamente por conta dos direitos da personalidade envolvidos para o credor de pensão alimentícia. Isto é assim no direito interno brasileiro, isto é assim nos documentos internacionais e é bom que permaneça a ideia da prisão civil nesse tipo de situação, mas durante um regime emergencial como esse da pandemia, justifica-se que essa prisão seja adotada por modalidade domiciliar, parece-me muito oportuna a proposta aqui que consta do projeto. Bem, ainda com relação a essa situação do direito de família, nós temos o artigo 23, que na verdade é um artigo que trata da questão das sucessões abertas. O prazo do artigo 611 do Código do Processo Civil para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Primeira observação quanto a esse dispositivo do artigo 23. Vocês percebem que a impressão nítida que o projeto traz é que o termo final para fins legais seria 30 de outubro de 2020? Nós estamos diante novamente da questão do outubro de 2020. Eu já havia falado 30 de outubro de 2020 nos prazos prescricionais que estão suspensos e interrompidos. Pois bem, agora o projeto fala que se torna possível então propor as medidas judiciais referentes à abertura de inventário de arrolamento ou de alvará sem eventuais penalidades por atraso no processamento dessas medidas judiciais porque o prazo desse artigo acaba sendo estendido até 30 de outubro de 2020. Uma medida bastante razoável porque é muito difícil para o advogado ter contatos diretos com muitas vezes as famílias inutadas para debater até mesmo e para analisar documentos que poderiam ter uma repercussão significativa no processo sucessório. Então é bastante razoável também esta medida do artigo 23. Ou seja, penso que as medidas de família são medidas que deveriam ser aprovadas e num primeiro momento eu não vejo como os efeitos colaterais da pandemia poderiam afetá-las. E não me parece que há muito campo aqui para o juiz interpretar de uma maneira diferente as normas. Elas foram redigidas de uma forma bastante fechada naquela tentativa que é típica de uma lei temporária e por isso a qualidade dos autores desse anteprojeto de se inibir uma interpretação extensiva. Bem, se essa questão sem sombra de dúvidas nós podemos encontrar como forma bastante positiva porque os autores do anteprojeto agiram muito bem no que diz respeito à questão da família nós temos algumas observações que são feitas com todo respeito quanto à parte dos contratos e essas observações elas se devem por uma razão bastante curiosa a lei emergencial ela trabalha com um afastamento de três artigos do Código Civil que tratam de revisão judicial dos contratos vamos ver o que diz o artigo sexto do projeto as consequências decorrentes da pandemia do coronavírus covid-19 nas execuções dos contratos incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil que é o artigo que trata do inadimplemento das obrigações pactuadas não terão efeitos jurídicos retroativos até aqui ok é bem interessante também porque a ideia é justamente se estabelecer marcos desta lei volto a insistir e o anteprojeto é muito bom nisso ele consegue pelo menos aparentar um fechamento do circuito o circuito dele é aquele que nós já delimitamos que vai até o 30 de outubro de 2020 e que se iniciou no dia 20 de março de 2020 mas agora vamos trabalhar com o artigo sétimo não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos dos artigos 478 479 e 480 do código civil o aumento da inflação a variação cambial a desvalorização ou substituição do padrão monetário há uma justificativa até histórica para isso os tribunais superiores brasileiros não consideravam também aplicável a teoria da imprevisão na época da inflação em patamares extremamente elevados na década de 80 no Brasil nós chegamos a contar com uma inflação mensal de quase 85% ao mês se não me falha a memória no final do governo José Sarney e por conta disso é que inclusive o ex-presidente Fernando Collor quando o sucedeu propôs o plano Collor que até confiscou as poupanças e foi muito criticado por conta disso bem essa questão de não se considerar o aumento da inflação e a variação cambial como fato imprevisível ela é uma questão que acaba não contribuindo para um equilíbrio contratual nós temos uma tradição no direito brasileiro realmente de trabalharmos com a revisão judicial dos contratos não considerando fatores imprevisíveis a inflação e nem a desvalorização cambial porém eu quero lembrar para todos que em várias ocasiões no código de defesa do consumidor houve a revisão judicial de contrato por desvalorização cambial não esperada há aqui um confronto então de legislações apenas lembrando o código de proteção e defesa do consumidor no artigo 6º estabelece como um dos direitos básicos do consumidor a possibilidade de revisão do judicial do contrato quando as prestações forem tidas como excessivamente onerosas para o consumidor o código de defesa do consumidor então adota para alguns a teoria italiana da oneridade excessiva para outros a teoria germânica da base do contrato mas sem entrar nessa discussão que aí fica sendo uma discussão mais acadêmica o fato é que os requisitos da teoria da oneridade excessiva do código de proteção e defesa do consumidor não se confundem com os requisitos da revisão judicial do contrato do código civil e o código de defesa do consumidor apenas é aplicável para relações de consumo o que me preocupa é o seguinte o 478 até o 480 do código civil são aplicáveis para os contratos civis e para os contratos empresariais não são aplicáveis para as relações de consumo realmente mas quando trabalhamos com o 478 ao 480 do código civil nós temos um problema nós temos os contratos bancários para empresas que estão ali estabelecidos diz o artigo 480 do código civil que nos contratos unilaterais poderá haver a revisão judicial do contrato diretamente aplicada pelo juiz sem uma proposta que é o que o código civil apresenta na redação do 479 quase que inaplicável na prática de harmonização dos interesses das partes ou seja o juiz pode com base no 480 nos contratos unilaterais e o contrato de mútuo feneratício que é o contrato bancário por excelência em todas as suas modalidades é um contrato unilateral porque enquanto o banco não liberar o dinheiro para o cliente não há sequer efeitos contratuais é um contrato real o juiz ele pode proceder a revisão do contrato aí eu me pergunto será que essa esse dispositivo do artigo 7º que diz respeito a variação cambial onde nós estamos em tempos de coronavírus e onde o dólar bateu hoje o dólar turismo a 6 e 20 o turismo algo completamente inesperado inclusive pela equipe econômica do governo federal eu me lembro que algumas semanas atrás o ministro Paulo Guedes falou que ele até esperaria um dólar sendo fechado na base dos 5 reais do dólar oficial que ele não acharia diante dos ajustes que a equipe econômica estava promovendo na economia brasileira como algo irrazoável imagine o efeito devastador que isso tem em contratos que existe a cláusula de câmbio eu me refiro aos contratos de comércio internacional o efeito devastador que isso terá sobre as empresas brasileiras que contraíram empréstimos com base na variação cambial então a minha preocupação aqui é uma preocupação com relação ao artigo 7º quanto a interpretação que será dada pelo julgador nesse tipo de situação talvez a melhor solução aqui fosse a solução por conta de uma flexibilidade tão grande da sociedade brasileira de se estabelecer um critério para que o juiz arbitrasse de maneira equitativa mediante uma harmonização de interesses das partes uma revisão judicial de contrato nesse tipo de situação lembro para os senhores que o grande peso econômico que existe para o mercado brasileiro tem dois nomes hoje a tributação excessiva e os juros bancários e se eu tenho ainda cláusulas de variação cambial com base na moeda estrangeira é certo que isso se revela para um grupo menor de contratos o plano real que é uma lei que está até hoje em vigor estabelece que tipos de contratos tem isso mas de qualquer forma acaba afetando diretamente empresas que exercem uma atividade nacional cumprindo a sua função social nos termos do artigo 170 da Constituição Federal então eu fico um pouco preocupado aqui com esse dispositivo é mais uma observação sempre sujeita a críticas obviamente mando um abraço também aqui para o Rodrigo de Azevedo para a Laura Zotoli para o Alexandre Bittar para o Guilherme Coelho para o Marcos Vinícius Reiser para a Carol Padilha para o Thiago Santos uma alegria muito grande estar aqui compartilhando dessas ideias com vocês já o Código de Defesa do Consumidor ele é lembrado nesta lei apenas em uma passagem o que não me parece irrazoável também que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor que diz respeito ao direito de arrependimento imotivado do consumidor por conta da aquisição de produto ou de serviço à distância então diante desse período me parece bastante razoável que não se disputam essas questões até o dia 30 de outubro que é o termo final tanto é assim que o artigo 8º não fala que o consumidor perde os direitos nesse período apenas diz que fica suspensa a aplicação do artigo 49 então o consumidor poderá inclusive se valer dos prazos decadenciais que se encontram no Código de Defesa do Consumidor para a responsabilidade pelo visto do produto do serviço no artigo 26 para discutir o eventual direito de arrependimento caso venha algum argumento ah mas decaiu o direito não o artigo 8º suspendi a aplicação do 49 então passou o artigo passou dia 30 de outubro o consumidor agora pode exercer os 7 dias que estão no 49 apenas lembrando que o direito europeu vários países europeus já elevaram esse prazo de 7 para 14 dias mas é razoável que nesses tempos de pandemia que esse prazo fique suspenso o que não prejudica nem fornecedores e nem consumidores eu não sei doutora Viviane se damos uma pausa e aí continuo eu digo ao senhor o seguinte eu estou maravilhada e acho que todos estamos de ouvir esses ensinamentos tão profundos e práticos ao mesmo tempo não tenho coragem nem de interrompê-lo queremos ouvir ainda mais mas uma pergunta minha que o senhor acabou já esclarecendo seria justamente essa sobre os impactos desse projeto especificamente no Código de Defesa do Consumidor nós temos esses impactos gerais que o senhor acabou de descrever e esse impacto específico em relação ao artigo 49 seria um comentário mas neste meio tempo o senhor falou algumas vezes então sobre esse caráter emergencial transitório essa data base essa data limite de 30 de outubro é um pouco discutível mas é necessário que se estabeleça um prazo e aí eu pergunto ao senhor foram editadas medidas provisórias então para regular determinados atuntos em direito do trabalho em direito civil direito do consumidor a gente teve medidas provisórias para regular o setor de aviação energia elétrica eventos culturais eu pergunto então será que esses assuntos retratados nesse projeto de lei não poderiam ter sido retratados também por medida provisória para a gente ter justamente essa ideia de celeridade para que a gente conseguisse aplicar esse tipo de regramento para o tempo exato de agora essa sua pergunta é bastante oportuna até mesmo porque muito embora seja criticada por vários autores a utilização de medidas provisórias esse é o caso em que as medidas provisórias elas têm que existir muita gente vem criticando no Brasil a excessividade de normas intervencionistas do Estado sobre atividade privada talvez até por esse motivo do ponto de vista político não tenho como afirmar isso até mesmo por conta da orientação econômica da equipe econômica que está no governo federal hoje eles têm procurado evitar entrar em maiores detalhes que afetam as relações privadas justamente para se garantir aquela ideia de livre iniciativa e liberdade da atividade empresarial que também é constitucional no artigo 170 mas em algumas situações como estas me parece que a melhor solução não é a solução do liberalismo clássico mas é uma solução mais tenisiana mesmo e já que o governo federal através do poder executivo preferiu não tratar desse assunto nas relações privadas acabou um parlamentar fazendo então o governo federal está fazendo essa reflexão e tomando providência porém dentro do processo legislativo normal eu tenho a impressão aí que foi mais uma definição de caráter da administração pública direta dentro daquele aspecto de discricionariedade mesmo doutora Viviane eu só penso que as grandes potências mundiais hoje inclusive os próprios Estados Unidos da América do Norte eles se utilizam de normas interventoras porém num grau bem mínimo é verdade porque eles trabalham com uma ideia da liberdade como principal dos direitos fundamentais junto com a vida e junto com a propriedade e nós pela nossa origem mais europeia de sistema jurídico nós trabalhamos com essa ideia mais de busca do equilíbrio do social e do econômico que é uma ideia mais francesa mais espanhola então talvez essa definição ela tenha partido da utilização do princípio da discricionariedade eu não entendo que é interessante por medida provisória discutir temas de direito privado entendi estou aqui arriscando eu não tenho condições de afirmar isso porque eu não li em lugar nenhum isso por parte de algum integrante do governo mas pelo que nós conhecemos pelo que nós ouvimos do ministro Paulo Guedes mas essa preocupação que a doutora traz é uma preocupação que eu tenho e que eu refleti na questão da revisão judicial dos contratos empresariais e hoje me preocupa muito mais até do que simplesmente despertarmos a atenção que é uma atenção grave que é a atenção do contrato individual porque o contrato individual na maioria dos casos como diz respeito a variações de correção monetária ou de juros são contratos de consumo na prática então a gente cai naquele aspecto da possibilidade da revisão judicial do artigo 6º que não está contida aqui nesse projeto então eu penso que isso está protegido felizmente isso era muito importante ser protegido porque isso diz respeito muitas vezes a pessoas que tem créditos consignados e se sentem uma dificuldade de pagar enorme e obviamente não há um impacto direto quanto a variação da cláusula de escala móvel mas há um impacto direto quanto a redução do seu salário na ponta para fins de pagamento do consignado então isso é bastante preocupante agora com relação às empresas eu fico bastante preocupado quanto ao efeito que isso trará sobre a atividade empresarial que tem que ter um compromisso de observar a sua função social como empresa mantendo empregos ou procurando renegociações de bases salariais temporariamente falando porque a flexibilização já teve um direito de trabalho a gente tem que se lembrar disso é verdade a atividade empresarial no entanto continua sufocada pelo que? pelo direito tributário hoje o grande problema da atividade empresarial já não é mais o direito não é mais o ponto de normas trabalhistas houve até uma mudança tão grande com a reforma trabalhista que há pessoas extremamente críticas quanto à realização dela do jeito que foi feito eu mesmo acredito que o ideal seria fazermos primeiro a tributária para depois fazer a trabalhista porque no final das contas quem será o mais onerado quando todas essas reformas acabarem será quem está na ponta que é a pessoa física que é o ponto mais fraco porque não se fez a tributária então se sobrecarregou na trabalhista e agora nós temos esse problema do coronavírus que impacta a atividade econômica da empresa cereja do bolo é a cereja do bolo que bolo indigesto isso uma cereja que faz com que a pessoa vá parar realmente com intoxicação alimentar é é é uma tristeza isso é uma tristeza é difícil mesmo professora se o senhor vai responder alguma pergunta agora a gente recebeu do doutor Fábio Solito desculpe interrompê-lo mas uma pergunta muitíssima interessante a respeito da previsão de suspensão da LGPD pelo projeto né então nos diz o doutor Fábio Solito professor Sinise sabemos que a suspensão da LGPD que estava prevista no projeto de lei foi concretizada por medida provisória qual a sua visão sobre a suspensão da LGPD não seria a proteção de dados uma vacina no momento em que se potencializa o uso de ferramentas digitais doutor Fábio uma excelente pergunta e eu concordo inclusive com a sua colocação final a proteção de dados seria sem dúvidas uma vacina no momento em que se potencializa o uso de ferramentas digitais indiscutivelmente nós temos um impasse político que é o da concretização da estrutura da autoridade nacional de proteção de dados né esse impasse político ele se iniciou com o veto nesse dispositivo que havia na lei geral de proteção de dados e que fez com que o então presidente Michel Temer nos últimos dias do seu governo editasse uma medida provisória incluindo a autoridade nacional de proteção de dados como integrante do poder executivo mas dentro da presidência da república né isso foi muito criticado até mesmo porque a autoridade nacional ela deveria ter um status do ponto de vista de atribuições autonomia e independência similar ao de uma agência reguladora né essa que seria a ideia que inclusive existe já bastante disseminada na União Europa então não tenha dúvida que sim é uma pena mas é um problema ligado a questão estrutural mesmo como será estruturada essa autoridade nacional de proteção de dados como que atribuição realmente haverá do que diz respeito a controles internos e externos dessa atividade e isto nós não fizemos ainda na sociedade brasileira né e eu concordo com relação a suas ponderações aqui que são muito bem-vindas eu quero também dar um abraço a um grande amigo meu que é o Phil Fernandes que está também aqui na live conosco e a Ana Campos também olha só o Christian que bom que bom agradeço muito o Christian está mostrando a todos que estão agradecendo muito obrigado bem eu posso passar um pontinho que eu acho bastante interessante ainda doutora sem dúvida somos ouvidos ainda na questão contratual tem um ponto muito interessante que diz respeito aos contratos de locação e que este ponto foi o por assim dizer o mais divulgado pela imprensa até mesmo pelo impacto social desta medida que é uma medida que impede que o juiz conceda liminarmente a desocupação do imóvel urbano em ações de despejo então durante esse período não haverá possibilidade do juiz por decisão liminar determinada desocupação mas aqui os autores do anteprojeto bastante sensíveis à realidade que acontece nos últimos meses do ano preferiu estabelecer uma espécie de efeito maior desta lei há vários expositivos aqui que falam em 30 de outubro aqui o artigo 9 fala não se considerar liminar para desocupação do imóvel urbano nas ações de despejo aqui se refere ao artigo 59 da lei do inquilinato até 31 de dezembro de 2020 percebam então o caráter a conotação social desta norma neste tipo de crise que vivemos é uma norma extremamente bem-vinda considero uma das normas de maior alcance social que esta lei oferece sem sombra de dúvidas e esta lei ela não impede uma eventual negociação entre locador e locatário pelo fato do locatário ter a sua redução de salário por exemplo em virtude desse período ou pelo fato do locatário sendo um autônomo não conseguir obter clientela suficiente para trazer o aluguel todo mês para pagá-lo do jeito que o contrato então determinava e por conta disto o artigo 10 do projeto estabelece que os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico financeira decorrente de demissão redução de carga horária ou diminuição da remuneração poderão poderão suspender total ou parcialmente o pagamento dos alugueles vencíveis a partir de 20 de março voltamos ao 20 de março até 30 de outubro voltamos ao 30 de outubro então a norma excepcional onde esta lei vai até 31 de dezembro diz respeito a eliminar para fins de despejo nos termos do artigo 59 da lei do inquilinato apenas lembrando que haverá ainda condições de o juiz proferir eliminar em ações de despejo nos termos do 47 da lei do inquilinato segundo esse projeto traz esse projeto vindo a ser aprovado que são aqueles casos relativos à retomada de imóvel para uso próprio que são condições bem específicas que dizem respeito à própria subsistência do locador bom eu entendo que o ponto alto desse projeto se encontra nessa questão das locações a única observação que eu faria aqui diz respeito ao fato da suspensão total do pagamento dos aluguéis porque há vários locadores que não são locadores que tem outra profissão mas são pessoas de idade bastante avançada e que acabam vivendo de uma pensão previdenciária baixa quando tem essa pensão previdenciária normalmente tem mas é muito baixa mas há pessoas que nem tem isso e que tem um único imóvel e alugam esse imóvel para ganhar algum dinheirinho esse tipo de situação é que precisaria ser revista há pessoas que alugam o próprio imóvel em que moram para que o quarto seja alugado para fins de subsistência então a questão da suspensão total ela precisaria realmente ter talvez um melhor trato mas esse melhor trato nós não temos tempo aquilo que a gente estava conversando aqui nós não temos tempo então é uma questão realmente a ser vista até por uma questão sensibilidade social a norma é muito boa a única observação é que nós também temos locatários que vivem de subsistência na base de aluguel às vezes de um quarto é essa questão que eu coloco exatamente é o que o Phil Fernandes comenta né exato os contratos de locação estão sendo bastante impactados de um lado temos o lado social de amparar o locatário mas por outro também impacta a receita do locador quanto este depende daquele valor para sua sobrevivência alguns casos são escolhas de sofrer né então exatamente o que o senhor está mencionando o senhor está falando agora sobre a locação não sei se o senhor pretende tecer mais comentários acerca desse ponto mas temos uma pergunta que é muito interessante também do doutor Marcos Vinícius Raizer Cruz que é integrante da nossa comissão de defesa do consumidor presidente da comissão de direito bancário do IASP em São Paulo e ele faz uma pergunta muito interessante também o doutor Marcos Vinícius Raizer da Cruz diz gostaria de ouvir o professor Semise sobre a restrição da realização de assembleias presenciais para as pessoas jurídicas de direito privado Santos é uma cidade com muitos idosos que via de regra não aceitam muito bem o uso da tecnologia o senhor teria sugestões de como tais assembleias poderiam ser feitas de forma remota? É verdade? Agradeço muito a sua participação e estar aqui nessa live hoje é uma honra também e mando um abraço para o Fio pela pergunta que fez também anteriormente mais uma vez bem essa questão da realização de assembleias condominiais é uma questão que inclusive pedi para os meus alunos que terão aula comigo em seguida na Universidade de São Judas estão tendo justamente o tema condomínio edilício para que eles prestassem atenção nessa live eu não sei se algum aluno entrou porque normalmente o aluno quer fugir do professor e o aluno fala a pandemia é chata tudo isso tá bom vamos ver o cenize aí vai ver o cenize mas aí não além de ver o cenize na live na faculdade tem que vir na live não senhor hoje é normal mas eu pedi que algum aluno pelo menos comparecesse não sei se há algum aqui justamente por quê porque o artigo 15 trabalha com esta ideia ah o Renato estamos aqui isso meu muito bem gostei é só porque você deu um ponto a mais bom vamos lá um abraço Renato bem doutor Marcos Vinícius o senhor tem toda a razão e nós temos aqui um problema bastante grande e que nós estamos sendo forçados a uma espécie de parto prematuro que é a necessidade que teremos brevemente de todos nós independentemente de nossa idade independentemente mente de nossa de nosso nível de escolaridade nos utilizarmos da tecnologia eu concordo perfeitamente que as pessoas de idade tem uma resistência muito grande à tecnologia e algumas sequer fazem questão de conhecer uma rede social isso é um fato isso é um fato é fato então imagine só fazermos com que uma pessoa de idade tenha que fazer o que estamos fazendo aqui tenha que ligar o seu computador acertar o link de entrada se não tem a caixinha de falante colocar um fone de ouvido como eu coloquei aqui e para conversar numa assembleia precisa ter o seu microfone ligado se os mais jovens que são da geração Y já tem dificuldade às vezes e deixa o microfone aberto numa aula e aí vaza todo som imagine só o que dizer de uma pessoa que não está feita a uso da tecnologia o que o projeto coloca é que as assembleias elas poderão ser realizadas dentro desse caráter emergencial que a lei coloca nessa modalidade o artigo 15 menciona que em caráter emergencial além dos poderes conferidos ao síndico pelo artigo 1348 do código civil compete-lhe e eu vou mais além não só o 1348 do código civil como a própria lei de condomínio que continua em vigor em vários dispositivos inciso primeiro restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação do coronavírus restringido o acesso a propriedade exclusiva dos condôminos aí já vem uma inquietação da minha parte como será a litigiosidade relativa a conflitos de vizinhança quanto a esse tipo de inciso condomínio sai tudo de dentro dele condomínio é uma arca de noé é uma torre de babel cada condomínio tem o seu jeito de pensar o que gostaria que acontecesse no condomínio imagina então uma situação de um condomínio onde temos aquelas unidades aqueles apartamentos que são alugados a título de locação temporada com o Airbnb por exemplo olha só o problema que nós temos aqui e são problemas bastante complexos porque envolvem direito de vizinhança porque envolvem problemas relativos ao próprio direito real do condomínio de acesso à área comum a pergunta é o síndico tem poder normativo como se fosse um legislador para determinar que a área comum está proibida de exercício de locomoção se a área de uso comum é a área do condomínio esse questionamento que eu faço eu faço não porque nós não tenhamos que isolar áreas eu sou a favor de isolamento já digo isso aqui eu acho que isolamento como produção científica inicial é adequado e com o tempo cada área vai conseguindo flexibilizar a atividade e geograficamente as coisas vão por assim dizer normalizando nada será como antes a gente sabe disso mas haverá uma normalização agora eu fico aqui pensando se o síndico ele pode proibir um direito fundamental que é a liberdade de locomoção de um coproprietário numa área que é dele esta é uma dúvida que eu tenho vamos pro segundo inciso já vou responder a pergunta do doutor sobre a assembleia que o doutor me empolgou aí pra essa questão da propriedade restringir ou proibir a realização de reuniões isso ele pode fazer isso eu não tenho dúvida porque a gente não tá falando aqui da liberdade de locomoção que é uma das um dos maiores itens do pacote chamado de liberdade a gente tá falando da liberdade de associação e aí alguém vai falar mas senise a liberdade de associação também tá prevista na constituição sim também está prevista na constituição é verdade mas aí eu posso trabalhar com essa ideia porque realização de reuniões festividades uso de abrigos e veículos por terceiros aí já começa a ficar um pouco com dúvida já começou a entrar no campo da dúvida de novo tá abrigos e veículos por terceiros mas eu tenho um contrato de locação de vaga de garagem que eu tenho que honrar como é que eu vou fazer eu pergunto como é que esse contrato será honrado o locatário então não vai poder estacionar o carro ali não mas ele não pode ele não vai estacionar o carro ali mesmo porque ele aluga aquela vaga pro trabalho mas se ele aluga aquela vaga porque ele mora naquele prédio ou porque mora no prédio vizinho que não tem vaga de garagem então aqui nós temos uma outra situação que é meio complexa penso eu no que diz respeito a essa questão da vaga de garagem tudo bem é uma questão mais excepcional a questão de festa não ter festa tudo bem não vai ter festa e ponto até que dá pra você trabalhar com essa ideia você não faz a liberdade de associação com o mesmo valor que existe na liberdade de locomoção então você pode sim estabelecer restrições ao direito de propriedade mas agora impedir que o proprietário transite na própria área comum dele eu realmente esse foi o ponto que me causou maior perplexidade do projeto que eu volto a repetir é um projeto muito bom até mesmo pelo pouco tempo que os autores do projeto tiveram pra trabalhar e essa opção foi uma opção certamente refletida ainda que por pouco tempo porque não houve tempo pra maior reflexão pelos autores do projeto eu só tenho aqui uma dúvida se a liberdade de locomoção dentro daquilo que é meu pode me ser subtraída essa que é minha dúvida bem fazer festividade ok eu acho que há condições de se restringir ou proibir reuniões também agora vem uma coisa pior ainda uso de abrigos de veículos inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos daí é pior ainda me parece porque eu estou mexendo com outro tipo contratual não se aplicam as restrições e proibições contidas desse artigo para casos de atendimento médio com obras de natureza estrutural ou realização de peritorias necessárias ok tudo bem aí vem o dispositivo seguinte que é o dispositivo que o doutor Marcos está falando na pergunta se puderem colocar mais uma vez a pergunta a assembleia condominial inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do código civil e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial por meios virtuais temos aqui uma solução boa ou má uma solução em caráter emergencial então na verdade o síndico ele não pode pura e simplesmente convocar uma assembleia geral ordinária ou mesmo uma extraordinária durante esse período o que o artigo 16 está colocando é a possibilidade de uma assembleia condominial em caráter emergencial então me parece que a melhor orientação pelo que estou aqui interpretando nesse artigo 16 caso venha a ser aprovado com essa redação é a de que as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias estão suspensas durante esse período porém havendo uma situação emergencial como por exemplo estourou a tubulação geral do prédio e tem que ser tomada alguma decisão e o síndico não tem coragem de assumir esse tipo de reforma estrutural porque é uma reforma estrutural é sozinho adreferindo da assembleia de condomínio nesse tipo de situação se trabalhar com alguma medida excepcional está valendo aí eu acho que a gente pode até trabalhar com esse recurso da tecnologia porém não desobrigando o síndico a estabelecer a pauta por escrito em especial as pessoas idosas para que elas saibam o que será tratado naquela assembleia e inclusive para que elas possam indicar com um prazo mínimo para a instalação da assembleia uma outra pessoa como procuradora para exercer até mesmo o direito ao voto se for o caso aí me parece bastante razoável agora se fazer uma assembleia emergencial sem se dar o tempo normal dessa assembleia geral extraordinária numa situação como esta pode comprometer bastante o direito de voto do síndico idoso mas me parece que o caráter emergencial é essa aí doutor Marcos aqui parece-me o artigo 16 então estaria colocando isso síndico não faça assembleias por enquanto mas se houver uma necessidade de ordem emergencial né Guilherme Coelho doutor Guilherme boa noite muito obrigado por sua participação aí e ele está é presidente da comissão de educação da UAB de Santos doutora exatamente o nosso presidente da comissão muito obrigada doutor Guilherme pela presença e pela questão muito obrigado ele está lembrando aqui algo que é verdadeiro alteração de área comum necessita de coro qualificado né então é claro pode haver uma alteração de área comum do prédio por exemplo para se criar empregadas de garagem é uma possibilidade para se modificar o layout da área de piscinas ou da área de um playground também é uma possibilidade para se retirar um playground quando não há mais interesse em ter um playground naquele condomínio é outra possibilidade ou para se colocar um porque tem muita criança enfim mas a alteração da área comum a necessidade de coro qualificado está muito bem lembrado pelo doutor Guilherme esse já é um também um outro problema então aí vem o artigo 15 e fala que o síndico poderia restringir a utilização das áreas comuns né é realmente bastante complicado bem essas eram as principais observações teríamos mais coisas para falar mas já falei demais eu peço até desculpas e eu me coloco à disposição da comissão da OAB de Santos tanto da doutora Viviane como do doutor Marco com o doutor Julião presidente da nossa querida OAB de Santos para outras oportunidades Laura tem alunas da professora Viviane também aqui olha a professora Viviane Olá sempre comigo muito obrigado a presença de todos estão todos maravilhados viu conversei com eles na aula da manhã hoje vocês querem saber o que é um livre docente querem saber o que livro docente faz assistam a live viram alunas viram alunos é conhecimento na veia né a gente só tem a agradecer tudo isso que o senhor pode transmitir a nossa data de hoje e nós temos uma pergunta do doutor Francisco Brito que também é membro da comissão de direito civil veja só a assembleia virtual se faz na assembleia virtual ok se faz necessário ter previsão em convenção condominal na verdade as assembleias elas são presenciais né isso está na legislação então uma assembleia virtual ela no rito comum de um condomínio ela precisaria ser aprovada ou com a alteração da convenção condominal por deliberação assemblear de fórum qualificado ou ainda através de previsão originária no próprio estatuto ou no regulamento do condomínio pelo menos doutor Francisco tem toda a razão muito obrigado pela sua pergunta o que me parece aqui é que nós estamos diante de um problema que é do julgador ou mesmo do advogado do condomínio ou da administradora de condomínio se utilizar desse artigo justificando a utilização desses dispositivos o uso da área comum ser restrita pelo síndico como se o síndico exercesse poder de polícia no condomínio né e essa não é a função do síndico ou então a assembleia virtual como uma norma jurídica de ordem pública me passa a impressão que a tendência será aplicar esse dispositivo como norma jurídica de ordem pública e aí nós temos um problema porque a lei de condomínios e o código civil são leis ordinárias e vários dispositivos deles são considerados de ordem pública como as normas de família por exemplo mas vários são normas facultativas como é o caso dos contratos há vários normas civis que são facultativas que podem ser afastadas pelas partes bem uma coisa certa tanto o uso de área comum do ponto de vista de natureza do condomínio é de todos os co-proprietários então isso envolve um direito fundamental que está na constituição aí nós temos uma questão constitucional já a questão da assembleia presencial dos termos em que a lei exige ela poderia ser considerada afastada nesse período de pandemia parece-me que infelizmente sim estou aqui realmente sem uma maior reflexão porque alguns temas exigem muita reflexão mas por quê? porque parece-me que esses dispositivos serão considerados normas jurídicas de ordem pública e de interesse social então eles teriam condições de afastar uma aplicabilidade normal por razões emergenciais que é justamente o objetivo desta lei até o dia 30 de outubro de 2020 que é o termo final da maioria dos temas aqui tratados nessa legislação agora insisto causa perplexidade a você impedir o uso da área comum até mesmo porque sem querer fazer uma provocação aqui o isolamento das ruas está sendo determinado por governos municipais e estaduais e cientificamente já está sendo demonstrado que com um devido acerto pode-se até questionar se alguns lugares poderiam ter alguma flexibilidade ou não aí já é um segundo ponto agora o que esta lei traz é um lockdown das áreas comuns do condomínio é um lockdown das áreas comuns do condomínio na verdade é isso se a gente for ler o artigo é isso que está falando eu síndico como represento o condomínio eu determino ninguém pode transitar em tal área comum é isso que passa aqui de impressão né é o príncipe né realmente é exatamente doutor muito obrigada se quiser ter mais considerações caso contrário a gente tem a agradecer imensamente a sua presença a sua disponibilidade a sua simpatia desde o primeiro contato muito obrigada por estar aqui conosco muito obrigada pelos ensinamentos gostaria de agradecer a presença maciça também dos integrantes da UNAERP dos seus próprios alunos os integrantes das comissões de civil de defesa do consumidor das demais comissões da OBS Santos a presença do presidente da OBS Santos de toda a sua diretoria dos demais presidentes de comissões muito obrigada a todos a todo o público que participou só tenho a agradecer espero que possamos estar juntos em outras oportunidades eu agradeço para mim foi uma honra estar com vocês e estou à disposição sempre que a OAB me chamar eu sempre atendi os chamados da OAB considero essencial a OAB a OAB a casa da democracia então eu estou à disposição sempre que for chamado muito obrigado doutora Viviane muito obrigado ao presidente doutor Rodrigo Julião e a todos que acabaram prestigiando a live desta noite eu é que agradeço obrigado doutor Julião pela minha elogia até uma próxima oportunidade então muito obrigada tchau tchau pessoal